Eu não sou boa mãe. Realmente não sou. Vez ou outra eu perco as estribeiras, eu digo algo totalmente descabido, eu mando todo mundo sair da cozinha imediatamente, porque eu preciso de cinco minutos sozinha. Eu tenho preguiça de eventos sociais, parque aquático, filme de criança. É, isso eu não suporto. Eu não guardei os trabalhinhos mais importantes, os desenhos mais bonitos. O dentinho de leite. Eu fico entediada com jogos e brincadeiras. Eu não sou aquela mãe que senta e brinca. Não sou aquela pessoa. Realmente, aquela não sou eu. Eu já perdi a reunião da escola por causa de trabalho. Não porque um chefe me forçou ou alguma coisa assim, mas porque eu quis priorizar o meu trabalho. Assim, sabe, bem egoistinha. É, eu perdi as contas de quantas vezes eu esqueci de reaplicar o protetor solar. Eu não quero confete. Eu sei que eu não sou boa mãe. Na maior parte dos dias, eu gasto todos os verbos que eu tenho pra explicar coisas diversas sobre a vida, lugares, pessoas. Eu sou engraçada, sou dançante, eu peço desculpas, eu explico o que ainda tô aprendendo. Todo dia eu abraço com força. E eu nunca deixo que eles durmam sem que saibam o quanto eles são importantes e amados. Filho, eu não sou a melhor mãe do mundo. Vamos ser sinceros? Provavelmente, é provável que ninguém seja. Eu não sou a melhor mãe do mundo. Mas eu te amo, Sênes. Eu te amo integralmente. Sem que você precise me agradecer ou me provar qualquer coisa. Eu te amo quando a vida parece um lugar assustador. Eu te amo antes da prova e depois de uma grande decepção. Eu te amo quando todo mundo sair, o desespero bater, a você apagar. Eu te amo quando tudo dá errado. Eu te amo feliz. Mas também te amo quando a vida te despedaçar. Eu te amo amor, companhia daqueles raros amores, sabe? Que fazem com que a gente nunca se sinta sozinho. Eu posso não ser a melhor mãe do mundo, mas eu sempre vou estar com você. Basta fechar os olhos, colocar a mão do lado esquerdo do peito e sentir a presença de um amor que nunca te abandona. Imperfeita e eternamente, mamãe.